Se vocês virem o tanto de skate que eu tenho, o tanto de moeda que eu tenho e de chaves que eu tenho no subsurf, vocês vão ficar muito impressionados. E no vídeo de hoje eu vou comprar todos os skates e todos os personagens do subsurf, porque agora eu virei o cara mais rico da história subsurf. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho dos notificações para não perder um vídeo novo. Então bora lá para o vídeo. Tá carregando o subsurf aqui, demora para carregar isso aqui, hein? Olha que dólar esse Jorge, eu tô quase conseguindo ele. E esse negócio aqui não é... Ih, já dei espaço aqui. Esse negócio aqui não é a minha conta lá do subsurf, né? Que eu tinha mostrado para vocês que eu tava jogando todo dia. E olha o tanto de moeda que eu tenho de chave e de skate. Eu tô basicamente rico. Sou rico. Eu já comprei algumas esquinas, né? Porque eu não soubesse nem nada, né? Porque eu tenho esse personagem. Puxa, eu tenho esse personagem. Caramba, bom, hoje vamos comprar tudo aqui. Bom, tem o Jake, né? Vamos comprar esse Jake aqui, que ele é gato, né? Até tem na outra versão. E vou pegar isso aqui. Vocês já sabem que o, né? Esse subsurf aqui é o hackeado, né? Porque, né? Como que eu vou conseguir o Tandiskin dessa, né? Hackeado. Bom, tá bom, né? Não vou ensinar como vocês fazem isso aqui não, gente. Vocês vão pesquisar no YouTube e saber. Eu não sei se vai dar ruim depois pra mim, mas tá bom. Bom, eu tô liberando aqui essa menina aqui, né? Que é a Tiki. E esse aqui é o Fast. Eu tenho esse aqui na minha alta voz, esse na minha alta conta lá. Mas agora eu vou ter os três Fast aqui, ó. Esse aqui no basquete também. Vou ter esse Spike aqui, ó. Esse de guitarra aí, ó. Tem esse aqui que ele tá diferente. Ele não tem guitarra. Oxi, como assim? Oxi, agora que eu percebi. Esse cara nem tem nem guitarra. E tá fazendo o que? Assim, hein, hein, hein. Tá, esse aqui, ó. Olha que dada. Ele tem uma roupa petra. Ele cortou o cabelo, ó. Esse cabelo aqui era um moicanão. E agora esse aqui, ó. Ele cortou o cabelo. Ô, louco. Isso aqui, ele... Olha isso aí. Cabelo espetado. Ô, louco. Essa menina aqui, eu já tenho as duas versões dela, né? A Utani. Ó, eu já tenho as duas versões dela. E bora lá, tá? Essa personagem aqui, eu já tenho todas as versões dela, já tá bem. O robôzinho, eu já tenho tudo também. O ninja, eu não tenho tudo, não. Ó, ninja versão 1. Ninja versão 2, amarelo. E ninja versão 3, de fogo. Olha que da hora. É a taxa, na versão normal, assim. A taxa, na versão 2, assim. E na versão 3, assim. Esse funk aqui, né? Que é o Cueio. É esse cara que tem as máscaras aqui, né? Bom, vou comprar ele com o rosto de palhaço. E com esse rosto de Tig. Olha que da hora. Vou comprar aqui o King. King, ó. Que da hora. O King Vampiro. E o King... É... Rei, né? King Rei. A Zoe. Vou comprar a Zoe normal. A Zoe versão 2. E a Zoe de bike. Ou de moto, sei lá. A Ela. Ela. Oxe, o nome dela é Ela. Ah, sei lá. Aqui, a versão da Ela primeira. A versão da Ela segunda. E a versão da Ela terceira. Esse personagem aqui, o... Bod. É, tá. Uma versão dele primeiro. A versão dele segunda. E a versão dele terceira. Olha que da hora. Esse é o personagem mais caro da história sobre Surf. Pincel K. Turma principal. Pincel K. Versão 1. Pincel K. Versão 2. E Pincel K. Versão 3. Que é esse personagem mais caro? É a Mrs. Maya. Eu já tenho ela. Esse personagem aqui. Eu não tenho todos, né? O Diego. Deixa eu culpar todas as versões do Diego. Eu já tenho essa versão aqui. Eu... Eu... Tá. Vou culpar a versão do Diego 2. Olha que da hora. Ele tá com o chapeuzinho. E a versão dele de Imperador. É isso? Acho que é. Sei lá. Tá. É... Jaime. Jaime. Já tem a versão dele 1. Vou ter a versão dele 2. Deixa eu só esperar o carinha aparecer. Aparece aí logo, filho. Ah, ele tira fotos. Essa câmera é de antigo, hein? Tá antigão, hein, carinha? Aparece logo, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, que lerdeza. Tá, isso aqui ali com a câmera de novo. Esse personagem aqui é o personagem misterioso. Ah! Ah, dá pra eu culpar ela, né? É, tá bom. Aqui. Vou ver... Vou culpar aqui na versão normal. Aqui na versão 2. Aqui na versão 3. Olha que da hora. Essa personagem aqui eu já tenho as duas versões dela. E o Jorge que eu ainda não posso... Eu não consigo ter ele. Porque, ó... Aqui, ó... Eu tenho que esperar uma hora pra poder já evoluir tudo. E sabe como eu tô evoluindo, gente? Ó, gastando chave, ó. A coisa mais fácil do mundo. Bom, agora eu vou comparar aqui os skates. Eu já tenho esse skate aqui, que é o skate, né? Da Páscoa. Esse aqui também. O Reed Steeler. Eu não sei falar esses nomes em inglês, nem, não, gente. Só vou comparar. Olha que dá esse skate. Eu vou mudar de personagem, gente. Eu vou mudar pra pôr um personagem da hora. Deixa eu ver. Um personagem que eu posso pôr... Esse é cara. Será que eu ponho ele? Não, eu vou pôr o Jake aqui. Essa versão estelar. Poxa, porque eu saí nessa, né? Tá, comprei esse skate aqui maneirão. Vou comparar esse aqui, que é muito da hora também. Olha que da hora. Esse skate aqui eu já tenho. Esse aqui é da versão desses aqui, só que azul. Olha que isso aqui, da hora. Esse aqui é a versão desses, só que azul também. Olha, 70 chaves. Olha que da hora esse skate aqui. Esse skate aqui, olha. Olha que da hora ele. Esse aqui já vai começar até outras versões. Tem a Super Hero, versão normal. Super Hero, versão 2, que fica sumindo, ó. É melhor mostrar aqui, porque, ó, nessa versão aqui, ó, fica, né? E na versão 3, ó, tem que mostrar aqui também, porque, ó, fica pulando aqui. Essa aí é a bota. Tá. É, Sunnest, acho que é o nome desse skate aqui mesmo. Sunnest, na versão normal, na versão 2, na versão 3. Agora, na versão, esse skate aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eita, não tinha aumentado o volume, não. Ai, que burro, eu sou. Tá. Esse aqui é grátis, olha que da hora. E tem essa versão aqui, que é a com chave da... Deixa eu comprar aqui. Tem esse skate aqui. Tem esse outro aqui. E esse aqui. Bom, gente, eu vou parar de ficar falando aqui. Eu só vou acompanhando os skates mesmo, gente. Bora lá, porque tem muito skate pela frente. Eu só vou parar de ficar falando aqui. 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 Comparo todos os skates, todos os personagens aqui do Subway Surfers. Agora eu vou melhorar tudo aqui, aproveita que eu tô rico mesmo, tô rico, tô ricasso aqui, ó. Vou comprar tudo, ó, melhorei, ó, melhorei aqui na Superbota, aí eu tudo completo, ó, ó, ó. Tudo completo, ó, 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 tudo completo também. Se vocês quiserem eu faça um vídeo aqui jogando com todos os personagens e também com todas as posts aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, se assinar aqui de notificação, para não perder vídeo novo e calma aí, gente. Ah, esses negócios aqui, ó, isso aqui vai me ajudar bastante, ó, vou comprar isso aqui também. Eita, não vai? Isso aqui vai ficar só por alguns dias. Olha que dada, gente, ó, tenho tudo agora, ó, posso comprar isso aqui, ó, consegui um monte. Aê, deixa eu ver aqui, loja, reforço, tá. Então, sei lá, o que eu tô acompanhando aqui? Ih, bugou? Opa, tem uma caixa grátis aqui. Tá, ganhei tudo isso aqui, vou comprar esses aqui. Moeda. Só ganhei moeda aqui. Tá, depois eu faço outro vídeo. Vou comprar isso aqui. Bom, gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.